Já estou filmando, vamos ver. Olha o senhor. Vamos lá, dona Maria Augusta, encosta aí. Ó, não precisa correr, não tem que prevença, tá? Vamos acompanhar a gente. Ô Maria, fala pra mim, esse coral vai cantar o quê? É uma paródia. Nós vamos cantar, nós fizemos uma paródia em cima da música dona Maria. Tá. Tá, vamos lá. Devagarinho, tá, Jéria? Vamos lá. Dona Maria, vamos viver a vida com alegria. Juntos nessa casa vamos lutar. Essa campanha não pode parar. Ô, dona Maria, vamos fazer a mamografia. Avizem suas colegas e suas filhas. Pois nessa casa vamos juntas estar. Ô, 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 do Rosa, vamos nos informar. E aí? E aí? E aí? Muito bem. Cadê a coisa? Não conseguiu. Sentir firmeza, hein? Ei? Foi a paródia do grupo do Crais. Grupo da terceira idade. Viver melhor. Perfeito. De Santa Maria Madalena. Isso. Em prol da campanha Outubro Rosa. Isso. Muito bem. Causa nobre. Parabéns. Tchau. Ó, pra marcar hoje são 11 de outubro de 2019. Muito bem. Tivemos a palestra da Dra. Juliana Almeida. Ela que veio diretamente lá dos cantões da Bahia para Santa Maria Madalena. É isso aí. Ó, ó, ó. Vamos fazer a churrasinho? Aí até eu vou, até eu, até eu